Olá, assista hoje no TVL Notícias. Parlamentar visita terreno na região norte da cidade, onde será construída a nova subestação da Selesc. Problemas em estrutura física, dificulta atendimento no CI do bairro Glória. Em Blumenau, até agora, menos de 50% das pessoas fizeram a declaração do imposto de renda. O prazo encerra no dia 30. Blumenau, sexta-feira santa, 18 de abril de 2014, o TVL Notícias está começando. Projeto Bairro Saudável, desenvolvido em 2010 pelo vereador Jens Mantal, deve ser retomado neste ano. O parlamentar disse que a intenção é promover ações de limpeza e conscientização sobre a reciclagem do lixo. O parlamentar comentou ainda que conversou com o presidente do Samae que deverá apoiar o projeto. Proposta é fazer palestras uma vez por mês nos bairros e, aos sábados, organizar coletas de materiais recicláveis. Atenção contribuinte que precisa acertar as contas com o Leão termina no final do mês o prazo para declarar o imposto de renda. O brasileiro continua deixando tudo para a última hora. Faltam poucos dias para o término do prazo para a declaração do imposto de renda à pessoa física. Este ano, 27 milhões de pessoas têm que prestar contas ao fisco. Até agora, menos da metade fizeram isso. E Blumenau não foge à regra. Aqui também, menos da metade das pessoas declararam o imposto de renda. Para a Receita Federal, isso é normal. É normal todo ano ter se repetido essa escala ascendente de entrega das declarações. Até o dia 20 de abril, é esperado, já estamos superando 50% de entrega. Esse índice está em conformidade com as entregas a nível nacional. A possibilidade de utilização de smartphones e tablets é a grande novidade deste ano para as pessoas que precisam declarar. Baixando os aplicativos do Google, o aplicativo Android e da Apple, o aplicativo iOS. Facilita na medida que o declarante está viajando, está fora do seu escritório, de uma base fixa, para que ele possa baixar o programa mais completo, que é o PGD da Receita Federal. Ele pode fazer a sua declaração através de um smartphone ou um tablet. O delegado Beger adianta que uma das principais causas de malha fila é a falta de atenção. Por isso é importante as pessoas ficarem atentas em tudo o que é solicitado, para não ter que se explicar depois. Preste atenção para que os principais erros sejam evitados. Nós orientamos para que os contribuintes tomem muito cuidado quanto à declaração das fontes de rendimentos. Se o contribuinte teve diversas fontes de rendimento, deverá incluir todas essas fontes de rendimento. Deixando uma fora, já é motivo de malha. Rendimentos de aluguel, deverá incluir, se não é motivo de malha. Rendimento dos dependentes, deverá ser incluído, se não é motivo de malha. As despesas médicas sempre é um outro grande foco de malha. O excesso de despesas médicas sempre em si de malha. As despesas médicas com recibos frios, além de incidir em malha, incidem em crime tributário. Sempre nós temos cobrado um foco de fraude. Os planos de saúde também incidem em malha. Há um tempo atrás, não incidiam em malha. Planos de saúde, despesas com hospitais, clínicas. Todas as despesas do conjunto saúde são grandes incidências de malha. O presidente da Câmara de Vereadores, Wanderlei de Oliveira, participou nesta semana da abertura do Congresso da Cidade de Brusque. O parlamentar foi convidado pela organização do evento para falar sobre planejamento urbano sustentável. Foram debatidos planejamento do uso do solo, prevenção de desastres e habitação e regularização fundiária. Wanderlei de Oliveira abordou principalmente a questão da regularização fundiária através da criação das zonas especiais de interesse social. E veja a seguir depois do intervalo. O parlamentar visita terreno na região norte da cidade, onde será construída a nova subestação da Celesc. Problemas em estrutura física dificulta atendimento no CI do bairro Glória. TVL Notícias volta já. Se você acha isso um absurdo, por que fazer ultrapassagens perigosas? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. O vereador Mário Ildebrand enalteceu os investimentos do governo do Estado aqui em Blumenau. O parlamentar disse que o Complexo Viário do Badenford deve ficar pronto ainda neste primeiro semestre e teve R$ 10 milhões de recursos estaduais. Outra obra é o prolongamento da Rua Humberto de Campos. Mário Ildebrand ressaltou a liberação de outros R$ 10 milhões que serão utilizados para o pagamento das indenizações da obra. O parlamentar volta a cobrar melhorias no Centro de Educação Infantil do bairro Glória. A mancha denuncia que mesmo com a pintura feita recentemente nas paredes do Centro de Educação Infantil Oswaldo Deschamps, novamente já estão danificada por causa das goteiras. Chove dentro de algumas salas de aula e isso prejudica o atendimento às crianças. Tem duas salas de aula que é bastante complicado quando chove bastante, porque chove muito mesmo. Molha o material das crianças, molha os diários. Aqui na Secretaria a gente também tem alguns locais que chove, é bem preocupante mesmo. Quando as crianças vão comer que chove, nós temos que retirar elas do refeitório e passar para outros lugares, porque senão elas vão comer com a chuva batendo nelas. Existem problemas no forro e na parte elétrica. O calor, as responsáveis pela creche afirmam que é insuportável por causa do telhado de zinco. O playground das crianças está velho, com peças enferrujadas e algumas parcialmente quebradas. Dificuldades que são questionadas pelas educadoras. A educação, na verdade, ela se faz com pessoas, certo? Mas a parte física também é importante, porque nós temos vários e sérios problemas aqui dentro do CI. Então, o espaço físico, sim, ele precisa ter qualidade para a aprendizagem, apesar de que a parte humana é que vai fazer o conhecimento aflorar na criança. Porém, a parte física também. O centro de educação infantil fica no bairro Glória e funciona num prédio antigo. O vereador Ivan Nats já cobrou melhorias na creche no ano passado e agora voltou a reclamar da situação. É o CI que não tem mais a mínima condição de ser o educandário. O Ministério Público, fazendo uma visita naquele CI, certamente vai interditar o espaço. O secretário nos prometeu dar início à revitalização ou até à construção nova daquele CI da Rua da Glória, mas lamentavelmente a gente vive só na promessa. O questionamento dos funcionários da creche e dos pais dos alunos é sobre recursos para fazer um novo imóvel para o CI. A comunidade está sem respostas e espera melhorias no educandário. Inclusive, tinha projeto e tem projeto que a Semédia Prefeitura nos falou e nós estávamos muito felizes que achávamos que ia sair o projeto, que ia sair o novo CI. E a gente ficou sabendo a semana passada, nós estávamos junto com outras pessoas, inclusive com deputados, para agilizar, para que nós ganhássemos um prédio novo, porque a comunidade vai ganhar com isso e a comunidade está reivindicando, na verdade. Vai ser mais qualidade para a comunidade, porque isso aqui é um espaço do governo. Esse espaço, essa área de 12 mil metros é do governo, não se paga aluguel. Então, podia triplicar o número de atendimento às crianças. A Secretaria da Educação tem que buscar os recursos necessários para a construção do novo CI. O prefeito Napoleão prometeu construir novas creches, novos educandários no nosso município. Há dinheiro no Ministério da Educação. É só questão de gastar a sola de sapato e buscar o dinheiro se não tiver recursos no município. Foi cremado ontem, em Balneário Camboriú, o corpo do delegado aposentado da Polícia Civil, que trabalhou aqui em Blumenau, Renato Rendes. Conhecido como Renatão, ele comandava a divisão anti-sequestro da DEC em Florianópolis e morreu aos 65 anos em decorrência de um câncer. Aqui em Blumenau, ele trabalhou entre os anos 70 e 80 e um dos casos de maior repercussão atuou no sequestro de um dos diretores da Hering na época, quando libertou o refém e capturou os criminosos. O Sindicato da Indústria da Construção de Blumenau tem um novo presidente. Renato Rosmarque Chirã irá presidir o Sinduscom até 2016 no lugar de Amaury Buse, que está deixando o cargo para assumir a presidência do Seconce, que é o Serviço Social da Indústria da Construção de Blumenau. As eleições aconteceram durante esta semana e as posses estão marcadas para o dia 1º de maio. Celeste irá investir em melhorias na distribuição de energia elétrica na região da Fortaleza. O terreno, localizado no bairro Fortaleza, as margens da BR-470 foi adquirido pela Celesc no ano passado. São aproximadamente 10 mil metros de área. A obra está em fase de licitação. A subestação vai garantir mais qualidade de energia elétrica. A subestação é uma subestação de distribuição de energia elétrica. Ela vai ser interligada com as subestações da Eletro Sul, que são as subestações de rede básica, que fornecem energia para o sistema elétrico como um todo. Essa subestação nossa aqui da Celesc, no bairro da Fortaleza, ela vai trazer um benefício para uma população de aproximadamente 30 mil pessoas, em torno de 15 mil unidades consumidoras, para esse primeiro momento. Tudo dependendo de quanto de carga ou de quanto de setor industrial e comercial que vai vir para a região. Mas, de qualquer forma, ela vai trazer grandes benefícios com o sentido da qualidade de energia. O vereador Beto Tribes, do PMDB, esteve no local conhecendo o terreno com o gerente da Celesc. Ele foi buscar informações dos investimentos que estão sendo realizados. Há exemplo de uma subestação que está sendo construída em Gaspar, pela Eletro Sul. Na oportunidade, o parlamentar questionou o início das obras. Acreditamos que a partir do ano que vem começam as obras e final do ano que vem, 2015, no máximo, no início de 2016, a subestação já está em operação. Qual é o investimento total entre terreno e construção da subestação? A Celesc está projetando em torno de 18 a 20 milhões, que tem também a questão da linha de transmissão e propriamente a subestação como um todo. Então, esses dois momentos, entre linha de transmissão, que vai trazer a energia, e a subestação, que vai transformar ela e distribuir, é em torno de 18 a 20 milhões. Após a visita, o vereador adiantou a importância deste investimento da Celesc para os blumeralenses. A qualidade da energia elétrica tem sido pleiteada na Casa Legislativa, pelos vereadores, pela comunidade. E, no entanto, acompanhando os trabalhos da Celesc, vê-se que trâmites burocráticos estão sendo vencidos. Agora, num último passo, talvez nos próximos meses, começando aqui o investimento, aqui no bairro da Fortaleza, junto à BR-470, assim como também podemos acompanhar o investimento que a Eletro Sul está fazendo no Gaspar Baixo. Esse planejamento, com certeza, o gerente Varela colocou que, em final de 2015, início de 2016, a energia, melhor qualidade e mais energias terão à disposição da comunidade blumeralense. Começou mais uma edição da campanha Lacre Solidário, promovida pela Fundação Fritz Miller e o Rotary Club Blumenau Garcia. Quem tiver lacres de latinhas de alumínio em casa, pode entregar em um dos 60 postos de coleta. A intenção é transformar estes lacres doados por cadeiras de rodas, que serão entregues para entidades e deficientes físicos da região. A campanha vai até outubro. Em dois anos, 30 cadeiras de rodas já foram distribuídas. Páscoa está chegando e ainda dá tempo de visitar a Osterdorf, que é a Vila de Páscoa, montada no Parque Vila Germânica. Apesar do feriadão, o espaço vai ficar aberto hoje, amanhã e domingo. São mais de 10 atrações, como a Casa do Coelho, exposições, pista de trânsito e oficina de pintura de casquinhas. Hoje e amanhã, o funcionamento da Osterdorf vai ser das 10 da manhã às 7 da noite. Domingo de Páscoa, a Vila abre das 10 da manhã à 1 hora da tarde. E agora, veja aí a previsão do tempo. E o TVL Notícias desta sexta-feira santa fica por aqui. Lembrando que neste domingo tem programa Fala Verador inédito. Marcos Roberto Jana entrevista o vereador Marcelo Lanzarim. Fala Verador vai ao ar às 9 e meia da noite, deste domingo, com reprises durante toda a semana. E ainda sábado e domingo, você pode acompanhar o resumo da semana com os principais destaques aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado pela sua companhia, que você tenha um excelente final de semana e uma feliz Páscoa para você. E aí E aí E aí O que é isso?